E a Secretaria da Educação continua trabalhando para avaliar melhor os seus estudantes, com o objetivo de que possa, através desses diagnósticos, fazer um planejamento para, assim, melhorar a educação dentro do município. Durante essa semana, tanto aqui na sede como na zona rural, estarão sendo aplicadas provas para avaliar e fazer um diagnóstico de como andam as instituições aqui no município de Canidé. A gente conversa um pouco com a Alexandra, que explica melhor de como irá acontecer esse diagnóstico dentro aqui do município e da zona rural. Isso mesmo, nós vamos iniciar a aplicação dos protocolos nas turmas que nós chamamos, que são as turmas de segundo, as turmas avaliadas, que são segundo, quinto e nono ano do nosso município. Então, eles vão iniciar aí, já nessa semana, uma rodada de aplicação para que a gente possa identificar e sanar os problemas de aprendizagem com mais brevidade nesse momento. E é até bom também reforçar, né, aos pais e aos familiares ou responsáveis pelo estudante para não deixar ele faltar nesse dia, né, que é importante ter esse diagnóstico para planejar ações futuras dentro do colégio, né? Sim, demais a importância para que esses pais levem esses alunos todos os dias, mas preferencialmente no dia da aplicação. Então, aqui na sede, nós vamos aplicar na quarta-feira, dia 19, e na zona rural, nós estamos pretendendo atender dia 20, né, se tudo der certo, se as chuvas colaborarem, que graças a Deus, né, nós estamos aí com um inverno magnífico, e a gente só tem a agradecer e gratidão a Deus, se os rios não estiverem permitindo que esses estudantes sejam, eles não vão ser penalizados. Nós aplicaremos em outro momento. E essa é a primeira avaliação do ano, ou se tende também durante o decorrer do ano até outros momentos como esse? Pronto, importante explicar. Nós aplicamos, no mês de março, o SAEC, que é a aplicação do próprio município. Então, nós fizemos um diagnóstico com todos da nossa rede. Esse protocolo que nós iremos aplicar é o do Estado, é que a gente coloca no sistema do Estado. Então, nós já aplicamos o primeiro, que foi o próprio nosso, que é o sistema nosso de avaliação interna do município, que tem a sua própria avaliação. E agora, nessa semana, daremos início ao protocolo do Estado, que é como se fosse um diagnóstico panorâmico de todo o Estado do Ceará, e nós vamos aplicar. Não são todos os municípios, não é obrigatório. Porém, o município de Canindé vai sim aplicar esse protocolo. Essas avaliações que serão aplicadas com o objetivo de ver como anda a educação dentro do município, buscará apenas trabalhar em duas áreas, português e matemática. Essas que é uma das mais importantes para a vida estudantil de cada estudante. É muito importante, você que é pai, você que é responsável, não deixar o seu filho faltar no dia desta prova. Porque, além de ser só uma avaliação de diagnóstica, é muito importante para que possa existir planos futuros para o trabalho de educação dentro do município. A prova estará sendo aplicada no segundo ano, no quinto ano e no nono ano do ensino fundamental. Estes que é a base para que o aluno possa se ingressar no ensino médio ou até também futuramente no ensino superior. Essas matérias que são as mais exigidas e as mais necessárias para fazer provas de vestibular, provas do Enem e demais outros que podem ajudar a ingressar na universidade. Então, você que é pai, você que é responsável, não deixe o seu filho faltar neste dia para que, assim, o município, juntamente com o Estado, possa avaliar melhor e planejar ideias para o projeto de educação dentro do município de Canidé. As imagens são de Paulo Victor. Eu sou o Lucas Martins, retornando para os estúdios. O Lucas Martins, retornando para os estúdios.